Se não estivesse a atua da aquisição, ela está a demonstrar. A presente do acordo, a concorrer o que está, a concorrer o que tem, que é que qualquer raiva do engenheiro, se é simplesmente um impacto, bastante simples. Em primeiro lugar, a realização de qualquer elemento que demontra que a processão é a expectativa desse impacto de 20 mil reais, só que é que você está a viagem desse certo. Segundo lugar, as crianças, a realização é a fazer a raiva do engenheiro, porque ela tem um elemento objetivo do tipo penal, que é a aflitação e a difimulação. Em terceiro, a realização também da raiva do engenheiro, que é decidida na acusação da minha história, e nem é que é ruim, se faz para os 20 mil reais, que é uma origem criminosa. Estão porém de milagroses, também a lei de ciência da raiva do engenheiro, que é a diferença do elemento sujeitivo, que é a diferença que torna a introdução de lá para a gente. Mas, para o primeiro tempo, a realização de correnha disso, da facultação de tratamento dos milagroses, só que dos seus milagroses do engenheiro. Pessoalmente, já que o ponto que eu estou, está com a implementativa, não é que o compromisso da defesa, que não é que a perspectiva da defesa, Isso é o espaço que o pandemiro tem dado, tem documentos juntados agora. Diga mais, estudando. A que não importa a parte do depósito, se foram usadas, determinadas convidas na saúde do policial, convidas no portão, ou convidas na instituição judiciais, porque todos eles, embora não apagam a profissionalidade dos últimos, mas todos eles apontam em meio no diretor, na regeneração da participação de protestantes vindo nesses espaços. Mas vamos aos próximos estudos. Como eu digo, todos no entorno, de uma única aberturada, cerca de 50 milhões dos santos, no Banco Rural da Câmara da Terra. Para um ponto mais claro, que eu tenho que estar em meio no lugar do espaço, é importante no entorno, quem é a desvenenação dos santos? Quem é o personagem? Quem é o personagem? Quem é a categoria final do governo dos santos? Se bem as condições das crianças, é um imitante, antigo, do partido da sua trabalhadora. Um dos que chamam de imitantes históricas do que é que está criado até o tempo, mas não é o tempo de 80 anos. A continuidade política de violência dos santos tinha relação com o movimento popular, tinha relação com os movimentos indicais, tinha a preparação do público com o governo do deputado, e, também, como é natural, tinha a relação expandindo dentro de educação idade, tinha a relação com o protestante do agente em si, tinha a relação com o governo do agente em si, tinha a relação com o governo do agente, tinha a relação, nesse texto de 40, com o governo do agente, tinha o modelo do partido, e tinha o governo do suado. Então, talvez, de uma relação de homenagem que dizia a identidade. Então, é só que um ano que eu falo, eu pego a tudo até o ano que eu gosto, é do que eu estava falando com o carregamento de uma conexão de ética, da câmara dos hospitais, que dizia o seguinte, Pedro Astor. Essas histórias que eu vou fazer em uma seleção, é a causa de uma homenagem muito grande com o senhor da humanidade, tanto que eu não é conhecida para os senhores da humanidade, que eu tenho o seu mesmo. Quer dizer, que ele não é conhecido. Cada um dia também é um problema desta coisa. Quando a gente percebe, já está tratando de ter um pouco de ator, em uma situação historical, em relação a uma história, ele já me levou bem demais chamavam Odelellentes. Portanto, ele tinha um comentário, uma homenagem muito grande em toda a gente, e que encamostando a santa do YouTube um pouco da história da sociedade com cerca de tala-lá-Luz de Andorra, enquanto qualquer um dos famílios são visitantes no sul 2000, uma pessoa que tinha uma anemia, que tinha uma atividade partidária autônoma e independente, mas que também, a partir de 1995, já foi a trabalhar em um gabinete de prejuízo. Aliás, é muito comum que os assessores, o professor dos trabalhadores que trabalham em um gabinete, desenvolverem fora do horário de prejuízo, uma anotância autônoma aos finais de semana e fora do horário de trabalho. Então, já é essa a visão de contos. Essa figura é as profissionais que vêm ajudar a gente, vai lá para trocar um dia e faz uma pergunta para nós. Porém, para trocar um dia, para gerar dinheiro da partida dos trabalhadores para as três campanhas trabalhadoras, estudariam o cliente de Bajrana 4, ou seja, mais distante mesmo em determinado dia? Queria dizer, eles não seriam tão velhos que estão na velha, que estão sendo aconhidos, mas estão aqui pedindo suave, que estão no horário de repente. E a Ana dizem em inglês para eu fazer uma entrevista, e o que serve a professora do grupo? Se você não tem um trabalho de novo, por favor, pergunte a Ana sobre ela o dinheiro. Porém, que a governança não perguntou diretamente a Danova, que não tinha uma apelação de honestidade e gentilidade, senão que você é esse no papel de atendimento de novo? Se o papel de atendimento de novo? Se o papel de atendimento de novo? Se o papel de atendimento de novo, pergunte a sua renda. Então, se a renda que precisamos respeitar ela frequentemente, o papel de atendimento de novo e no papel de atendimento de novo? O papel de atendimento de novo está perdendo. Ele fazia um livro, assim, para o nome e uma das conversas, e das de uma das conversas, que ele teve a funder, mas pergunta. A verão esse dinheiro o que está apontando os viradores? O do crime de atendimento de novo está perdendo. Então, ele divide a teleforme, retorna o que às hentas nos representantes, relaa o apontativo e nós perdermos toda a participação que é costume, mesmo, são statuais assim. Têm simples pelo fomem. Então, eu falei, não tem nada. Um fomem, um fomem, um parlamentar, tem o que gerar, mas é um partido. Não dá uma agência, para que nada nisso. Se tem que ter um bom popular, em Marques Valérias, só tem a relação até dentro. Estão que vão assim, mas, dentro da continuidade, temos dois anos atrás das minhas coisas, cento de minhas, mais depois, mas eu lembro que é uma coisa que você com que sim se estive fazendo mais como as galas na mediocridade dos taxas, mas, então, vamos lá de um exemplo aí. Vizão os investimentos, vai a todo mundo, põe o dinheiro a todo mundo, põe o dinheiro a todo mundo. Vão devido, está daria os dinheiro sempre a ser candidatoso, que lhe daria 20 mil reais, que ele trouxe pelo bancário, que vai tirar o seu divino de reais. Tiveria esse investimento, signa-lhe aquele bancário, tira 20 mil reais e gasta da forma como pode trinta. Gasta que os usuários de candidatos não tragam na canal para três candidatos do PQ. Simplesmente, em toda essa paveta, ao voto, não há uma mensal em nome de professores do Gui. Foi horrível denunciado, foi horrível desdenação de cortes, foi conversado com as nossas declarações do diário do Canadá, dos seus denunciados das candidatos, e nenhum deles não está na professora do Gui. Eles são anúncios, como a gente sabe, que desenvolvem as contestantes que vão enviar o dinheiro aparente e do governo do Sérgio. Então, se vocês me permitam, aqui, meu empê-tei, que é um pouco de tanto, mas me permitam, que eu lhe o documento 3, que trago nas minerações, o documento 3, que é o depoimento de governança do Sérgio, que não tem como anotar, que as palavras que está, que desenvolve o seu diz, é subversado na segunda página. O que os depoimento do Sérgio da Nadecaira são previstos por dia, o que os depoimento do Sérgio é que o brands da Líder APS, levaram a diga-tei um dos depoimento de governança do Sérgio Brasileiro, quando a esto é em dezembro de 2003, tem seis depoimentos. Quando a esto é em dezembro de 2003, tem cinco depoimentos. Quando a esto é das novas depoimento, hoje é tanto, em dano de drogas e tem uma depoimento de guerra da Senção da Senção. Então, dependente de outra repessição, ou seja, nos traz os dados e os dados ausc 的, e bem cumm o truths vocês fazem. E depois, as pessoas que seändigm baseiam portanto, esse fraco é bom nem pecado. Então, o que está acontecendo? De contrário, uma afirmação industrial em doméstico, é o que eu acho que é outra frase que vai ter essa primeira política industrial. Se o governo tem visto no mundo, a pessoa que o governo deveria procurar no banco rural, em real, é essa história. Que o salário de 2013 não é um restaurante editado para o governo. Apresentantes desse salário também editado para o governo, o governo de Inchegente está no mercado, o governo de Inchegente está no mercado. Se nós podemos ganhar, a gente vai escrever a história do mundo. Colocamos em novos, a senhora do estado, é uma representação de qualquer cidade. Se o governo de Inchegente é um restaurante que a gente vai mudar, a coisa que o presidente vai dar um pouco de bom no seu carro particular. A Rainha do Estado do Português é o seguinte, vai passar a balança de vermelho ao grato, nos arquivo de abu. O seu governo de Inchegente é o que vai ficar fora de tudo. Sejam as coisas mais urgentes, então, não pretendem que eles eram assim, mas eu digo aqui também, recado, que a professora não vê, não se sobrinha daquela estupação da guarda, quanto aquele da cliente. É o mesmo que se tratava para pagamento de produtos prestados por dizer que ela já deu. Então, da cliente, a gente vê ainda que é uma das questões, e portanto, é tudo tanto muito mais fácil para que esse serviço. Só que a média de quem é favorável, a propriedade do seu mesmo, o documento 4 na câmera de desktop, um comentário da hora do que a professora não vê, o documento 5, e um comentário da hora. Dizendo muito os dados, isso é isso. Já que me perguntam, essa é a última empresa que eu não me lembro, mas o documento que deveria dizer, eu vou ler apenas uma parábola que eles estão me perguntando, e eles estão me esperando, vermelhando, que eu não me lembro que ele estava me perguntando. O deputado Nudim, que também é meu amigo, mas temos parentes, porque ele está olhandoミas a alguns anos, o deputado Nudim é, ele não caiu com ele nas sobreconheças, mas tem o papel dos eleitores que estão me entender, uma pessoa que saia do editor e não está me apurando a época. Não está muito mais, ele está muito moleque, ele está se trabalhando, aqui no texto de dependem, que você está dizendo, uma adolescente, que deveria fazer uma postura para o redor verulhador para entrar a mais brumagem lá E o operacional em relação ao recurso para funcionário. Depois, o ensinamento do PT não sabia nem que era funcionário de menos ruim, era um generante do PT de São Paulo. Depois, o ensinamento do PT de São Paulo. Depois, o ensinamento do PT, o sistema de pagamento é um único. Outra, o sistema de pagamento é um único. Outra, o pensamento do protocolismo. São os portentos dependentes da pasta contra o textilismo. Mas, com os altos do Acre Documento 7, depois que os autorizadores dizem a uma educação de volta, exigente para candidatos de abogador, se não vieram para se formar de um jeito, que o que eu quero é que a gente está fazendo. Porque nós podemos dizer que isso é um elemento que é um, que é que eu estou feliz. Só que ainda que consideramos esses pactos de uma descomunidade de Deus, porque não é possível para o seu trabalho de abogador, mas, depois, eu não entendi a palavra de Deus, que não é nenhum comportamento de traficolismo que tem o máximo causal com esses 20 mil reais. Nós estamos aqui no Instituto, o retórico de Arminésico, que nós vivemos que a teleconômica lhe deu, as doutorias, só que a condição se reclamam da seguinte indivídua. A gente conhece? Não é. Porque, primeiro, lá, a teleconômica foi uma coisa lenta, que eu tenho com dúvidas de zero. Quem estudou de lugar, a teleconômica disse, sobre menos mentalmente, a teleconômica. E esses 20 mil reais ainda adquiriam barbos contra as governanças de Santos, que é uma relação de anualdade e de intimidade com o do mundo. E, portanto, consideriam esse dinheiro, independentemente de qualquer questão de proteção. que é um processo de segurança de segurança e de segurança. Não. Pelo menos, tem o domínio de status. A modalidade pontuada para o procurador-girão da República, só tem o domínio de status, é o que tem domínio de distribuir o tempo e de causal. Só tem o domínio de status, é o que tem o que tem o governo inteiro de causal. Então, vocês não sabem o que tem o domínio de status, então, tem o domínio de status, não tem o que elas estão causando. Eu tenho que não dar nenhuma prova da participação dele nesses status. Então quem diz isso não é sobre o povo, quem diz isso não é formas independentes, quem diz isso, as polícias, porque não é o que ele está, é uma organização que absorveu a proteção, não é verdade, que não é a história política, mas não absorveu a proteção mesmo, que é interessante a sua cultura da guerra, que vai tratar de sair do carnal, que não é o que ele está fazendo essa daquilo depois de ser uma proteção do povo, que é o que ele está fazendo e que ele está fazendo um parágrafo, se não ele posta da seguinte forma, sobre a situação. Mas o que mais me importa é que nós formarmos o documento outro, mas o que mais me importa é que os condores são tanto vetores nesse problema, e que o que as coisas estarem é comprometido para que eles ocupam o seu recurso. Mas é natural, sem os analismos que concretaram o objetivo e defesa da verdade, como o que mais me importa é que é preciso falar nas suas condições de ser, quanto a receita da vida, o que eu quero te acorto e eu não devo ler o recogido. Se o resto do planeta chegassem a partir do portal do mestre Sr. KMF, eu falo assim, vão se assalhar para o seu lugar? O которое eu estou fazendo e o que eu estou fazendo e não posso fazer. da pessoa, que torna paineloso, que fez um vídeo pelas pessoas, que torna o paineloso, mas o cliente não pode escolher para o meu pai superior, por parte do seu hospital. Dessa insulência, faz-se porque o portado é um cheiro grande de sua partida. Mas por um portamento de sua partida, o apontado da imprensa dos seus arquivos, é o crime. Eu quero que o espontágio da proximidade de alguma ajuda financeira para a companhia de candidatos, é o crime. A companhia é a participação de diversos policiais. Ele fala, eu não estou com esse lugar, fora dos votos. Mas mais, filhos, não do que as suas coisas. Não nos deixou os votos de observação que estão na câmara do seu pai, que é claro que é aquela, a decisão desta corte, dos policiales, filhos, por causa do restamamento da denúncia em aspas do penal. Para o razão da restamamento da denúncia, assim que manifestou, o ministro legislador tem o seu voto com o doutor, para ser os 2220. Abre o áudio. Isso não é o grande doente, na época, não é o plano dele. Para ele ver, exatamente os documentos apresentados pela doutora, não foram a curtir sós, eram aquilo de profissionalismo. Cinco de centros, para afastar todo o que ocorre, dá uma muda à discórica da tendo demonstrado, no espaço que lhes tem ocultado. Mas na 2025, abri o áudio. Como se estudava um barco comelhão noefante com relação ao proporcional no meio, por pará longa, com cerca da pauta do clima de lavagem de água. Sim, vocês não imaginam que elementos de novo relator foram utilizados a palavra dúvida ou duas vezes por acaso. Se dúvidas por custante da homenagem da pessoa que contém ela, é árdua não é suficiente a condenação. Então, pessoas, a partir do momento da história, quando é presente a Santana, os contribuídos dos 250 volumes, Santana do Ernesto, Santana de Documentos, Santana de Documentos, Santana de Documentos, não é nada, absolutamente nada, após ressentir os produtos. E assim, nós pensamos, em todos esses 250 volumes, Santana de Documentos, apenas três elementos, três elementos, sensibilizados em relação ao profissionalismo. Primeiro lugar, o documento do próprio profissionalismo, que não agrega nem a ideia da gestão. Segundo lugar, o documento de um poder mesmo a resposta, que também não agrega nem a ideia da gestão. E em terceiro lugar, o documento de marcas da obra, que está de conteúdo e experimento, se não é nada de profissionalismo, que estavam em uma única feita permanente, perguntando-lhe a essa manhã de dinheiro. Isso também é isso. Em primeiro lugar, se não criou o problema de profissionalismo, que estivesse no âmbito a domínio, que podiam, tiver o nome de artista, a construção da competição. A campanha do artista, com artista, com artista, com artista e com artista, com artista e com artista, com artista, com artista, com artista e com artista, e com artista. É isso, em relação ao cremele, a que é uma questão de o soberbo, que colocou o nome de profissionalismo, que não é nesse. Estão indo profissionalismo, em não é nesse seu best, da consultação. A smartista é a questão de os profissionalistas, a día de douboração da nenhuma, que não é nesse seu desperdício. Nós temos 30 anos, quando já não está lamentando os caros que já não enviado dinheiro, que já não é mais conhecida no nome de profissionalismo. Tanto que o contato do documento do lado, já não está nada de correu, e mais importante para todos, essa supercalista da era de conhecimento desta coisa, no momento que vai ser na época deles. Então, nós vamos ter esta lista, e esta boa doença não está sendo bom ouvido as aspectos da sua pescação. Então, eu não entendo a diferença de transparência, que não é fatal, efetivamente, já traiu para a implantação da responsabilidade, que eu ainda não atendido dinheiro a essas perguntas. Portanto, assim, se devidaria no momento do respondimento da doença, devida continua resistente. Procurador da República não se dizem com dúvida nenhuma de engenharia três diferentes elementos para respostas da profissionalismo. Então, eu não entendo tanto das críticas. Então, isso não existe nada que trova um duro personagem de profissionalismo quanto a outras instituições. Travando duro a rodagem da doença, que é mesmo que eles são distantes. Mas, o praga atual, um advogado dominante no início dos testes do net, já citado várias vezes, na extra tribuna, na da porta 73332, tem que ir às vezes. Mas, o texto de comprovação plena dos elementos que não suportam a toda a campanela, é que a interlocução impõe uma extremidade sobre o Ministério Público. Não é uma responsabilidade sobre o Ministério Público. Não é uma responsabilidade sobre o Ministério Público. Não é um pouco ao rol de uma estrada sem recente, como o Ministério Público comprovar de qual forma inequívoca a probabilidade de ativar. Se eu diria um extrato de uma estrada de forma inequívoca a probabilidade de ativar. Não é nada que, efetivamente, o Ministério Público, que ele está dispondo a ser que vôde a desligar um reto como um certo setor, para atrair a responsabilidade penal para ter formidinho, pelo tal que de vender nas militações para as suas setores. Mas, nisso, que dimitir praticamente, é que a responsabilidade foi desistida em direito penal. Então, a responsabilidade é desistida, é estranha a um direito penal democrático de direito, a um direito penal da pobreza legal. Então, 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 que eu já vou dar uma combinação sobre o que é o seu Luguin, se eu não tenho nenhum elemento que eu rebore a sua capacitação de status de Cristo. Então, não é nada, não perdoe, nada de uma maior gravidade e violência do que temer, não só tem a dominação de alguém, que é o mesmo contexto de provas de que é a capacitação de Cristo. Então, eu não vou levar o que eu fiz essa primeira peça da defesa, a existência de elementos que agora vem, que demonstram, que comprovem a capacitação de proteção nos nossos próximos. Segundo o que é isso, os próximos distritos não são laváveis de dinheiro. Não há aquele tipo de formato de lavagem de dinheiro, porque não está presente em nenhum momento a ocultação e a dissimulação. então, se eu me respondo, aboço a todos os fatores do lado da república, pelos crema ou dois milionários, pela razão da política da transformação." Só que nem o valor que o Brasil também recebeu mas, no final, pode apagar ocesso de comparação na recrvação, e vai mais potente ser melhor com seu negócio. Para viver o dinheiro, eu estou falando mal só. Para viver o dinheiro. Para uma inscrição de caridade que se importa para a turma de Portugal. É verdade. Mas isso que a Coutinho não se aplica ao crime de lavagem de dinheiro. Porque as termas de utilização com os bens, geralmente supostamente terminados, é um elemento do tipo penal de lavagem de dinheiro. Para lavagem de dinheiro, não vai primeiro fazer o movimento, o governo tem que ir mais depois de um ato de ocupação ou de um ato de disminuação, pelo menos uma forma de atribuir nenhum cátuses que atuam pela qual o dependente está danificado. São as coisas, mesmo que eles sabem, com o comportamento de exames sobre os centros, qualquer ato de ocupação ou disminuação. São as coisas que o dinheiro não foi decidido em pacotes, em pocas, não foi decidido em quartos locais, não foi decidido na calada da melcha, que não era o dinheiro de nutricionista pelo menos a dança. São as coisas, mesmo que não era o dinheiro em segunda, o computador do governo do governo do governo do governo do governo do governo, tem que ter uma empresa de taxa para eles, e então ele tem todo o dinheiro. Não é praticamente para ele, a gente, a gente, tem todo o dinheiro que a gente tem o dinheiro, até que a gente tem que conseguir, assim por isso, o trabalho de uma turma, o trabalho de uma turma, Se o banco não contabilizou, se o banco não resisteu, se o banco não contabilizou ou não é que o corpo é alto, e se ele entrou em nenhuma regulação, precisou de sua resposta. Ela é uma pergunta, é uma boa visibilização. É que eu não tenho que traduzir as altas repúblicas. Isso manifesta pelo comportamento de muito forte. Tem que ter ações por lá, onde quem é o mesmo banco recebeu uma competição muito e não conhece mais para tudo, depois de 20 mil reais, e quando ele descreveu um problema que não deu o resto do meu documento, ele observa que o fato de não assumir o resto do documento demonstra a intenção de ocultação e de simulação. Por resposta da contradição dos fatos, de ocultação dos tantos, apesar de 20 mil reais que não é um arquivo, bem mais para você a inexistência de 40 mil reais de simulações com o jogo contra o tempo. Há mais durado a mão de mim. Mas o problema não é, eu acho que o problema é que o terceiro indivíduo se utilizou de um intermediário para encontrar o respondimento dos meus clientes. Os restos daqueles são dois que eu estou fazendo aqui do espaço. Dentre os restos utilizados no intermediário, eu trouxe a água de um montador, de uma taxista, de um impadero, de uma salveira que ela usa três pessoas com a unanimidade divulgada e a ideia certa de que eu não sei. Eu acho que, eu não concordo a pessoa, mas é mais alguém que eu estou emitindo a relação pública, ou extremamente institucional, sobre o traseiro que eu quero sair da união. Isso é um lavagem de dinheiro, tanto é que o da lavagem de dinheiro não se ela é bem, tanto é apesarente na vez de estrada, mas fora da lavagem de dinheiro. Isso é uma explicação da doutrina da espécie pública. A doutrina é um ícone para dizer que, para os intérpretes, o gravado de dinheiro, como basta o recebimento do dinheiro, o dinheiro do dinheiro do dinheiro, é nesse plano de atentação, de insinuação. E, assim, eu não vou escutar a doutrina de um mal de verdade, mas um pretor. Você sabe a doutrina do eminente Dias Pobreira, do Sérgio Moro, hoje é por ser dominante ministra Paulo Weber. Você tem tudo para ter por mesmo, para ter a sua dureza. Mas, vamos dizer aqui, que também não tem o que dizer, que é um excelente acadêmico em que estuda com sinceridade, à la base do dinheiro, que diz, no eminente Dias Pobreira, como atos, para consideração do prêmio do cockpit do artigo 1º, para buscar uma caracterização de atos de acumulação e insinuação do portão para a política do produto do prêmio. A maior glada ou uma alimentação de tudo, de um sérgio presente do crão, sem acumulação e insinuação, não configura o tipo de caixa. Cântico, seja um excesso em o nosso sérgio do bem-co-de-cordeiro, que talvez é um dos sapas de estudo gravado de dinheiro nenhum, que diz, bem-co-de-cordeiro, não é eu o astro. Portanto, então, um negocio de dinheiro de uma comprometida de drogas, que a única que conhece a serrisa imediativa, cê-la que entram sendo ocupada em cobrar da irmã de Geralt de Bens, Então, os resultados da minha conta seriam vir as principais políticas e projetas não realizam esse ponto de mito de lavagem indígena. A pergunta aqui é a experiência qual a aplicação, qual a disciplinação e a conduta ou divulgarem a tradução, e os titularam em contato na área de mostro ação, somente a indústria de dinheiro, mas qual a aplicação e a distribuição ação. E, dentro das hierarquias, como essas câmeras tiveram muito de plural, as letras da daia acabam estudando um dos grandes modos pela fabricação e, no meio da manolo, subindo daqui a pouco, e, em uma série, de pessoas que Staabam eticalm 500 mil Search dahrink imunidade. O exemplo do Factual, do Capítulo 6 daquilo mobilizando osift comunistas, que é uma comunicação de acumulação. Eu não trabalhei. Pessoa aqui também, na minha semana, de uma vez e outra, da minha última vez, individualmente, que tem direito também de vir à frente, até um telefone. A vida esposa, como elemento de acumulação, parece que é um perdedor. Parece extremamente demasiado. Parece seriamente que se enviar uma esposa ali na acumulação, e enviar uma pessoa que não está entendendo tudo, o que você quer e ver a situação normal, porque não é mole aqui para contam fome, nem assim. Aliás, se vocês dizem no segundo centro, que é um intermediário, de plataforma visível para evitar o caso de definição, deveria utilizar uma execução de início, e que você não é testado. Ela não order, ela quer dizer que é uma pessoa que seria nem um telefone. Ela tem um telefone para não ter um pouco. Ela tem uma sala que somente o que é que é a gente do que é. E a gente tem que tentar a maior evidência. Temos queudem que a gente não se trataria que a gente nãolukou uma reajuda. Mas a gente ainda não é testado, não tem nenhuma logística. Os países têm quantas metásticas gravatórias. Então, qual é a logística? Se a doença de sangue está efetivamente, que é dos grandes melhoras, que é os grandes melhoras. Olha os celestes. Se ele não é um dançado, que é o que eu quero dizer, bem-vindo da rotina, não tem o estante ali, que há nenhum órgão de motivos de apontações em relação. Há algum pensão de apontações em relação e que o senhor vê, por isso que não é importante, que já foi tal, pois não é pertinho. Essa tecnologia não é uma dançada, foi pela análise. Sabe justamente pela ausência da criticidade objetiva pela questão de 200 anos, que são a alta quantidade na relação das 200 anos, também na área da questão de apontar a visão que se enfraça a linha das restrições mentiras. Mas, nesses momentos, já foi essa segunda fundação proposta a respeito pela audiência de elementos e de noção da estrutura, pela ausência, ocultação e da deficiência. Mas, porém, o que eu quero dizer, e me parece um ponto fundamental, não trata-se da intracodência da acusação, mas o método da acusação. Por que não se diga na aquisição, assim, em um momento, a demonstrar que, esses peregrados multimemorials têm origem tão menor, tão origem íntima? Toda essa dúvida que traz vestida à base do dinheiro é necessário para informar entre as pessoas. Eu pergunto, qual o crime que originou esses multimemorials? Aonde a demência tem esses crimes? Então, a parte da demência é de que eu ver base na passagem sem três pontos. O que acontece o governo nas operações da aportação dos mentais? É que tem um outro que se dá por favor, entre essa organização da nova, com praia da pista de prêmios contra a comunicação pública e contra os que serão na acusação dominacional. Estão lá! Então, eu tenho uma vez no próprio depósito de propósito interponial, que é uma organização da nova que não existe Estudem o Orgânio dos Direitos Internacionais. A minha espécie de ícone de vício, talvez, a sua nova lei, a lei da 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, para incorporar-lhe um conjunto de organizações terminais. Mas a época não existia. Então, é todo o palermo, em que a sua proposta está discutindo, o processo de terminação antiga. Portanto, eu insisti que é um conjunto de organizações terminais que o nosso programa é que, como bem visto, é uma forma de acordo com a viagem das organizações, e, porém, o sistema, no julgamento da agência, que a proposta, no pláculo, é um sentido futuro, que a proposta, na área de organizações terminais, nos estádios que não me engano, já largou. Mas, ainda não existe a figura da organização terminais, mas ela não pode perder de antecedentes que colocaram a gente. Essa, portanto, tem recontra de uma expressão pública, possam identificar o sistema com os saídas nacionais. Mas, até então, nós temos que fazer isso com isso. Porque nós temos que pedir na sequência de recolher que, então, a gente tem que imaginar o princípio da imprimência da imprimência pela gravagem do dinheiro. Vai e o negativo da gravagem do dinheiro, eu tenho que pedir lavar o dinheiro. Guardam a cartão que está no mesmo negócio para os antecedentes. Então, deve demonstrar a autoria da imprimência com a probabilidade do antecedentes, a vulnerabilidade do antecedentes. A tribunal de não poder levar os dinheiro é o sistema mostrar, ou até estabelecer os rítmios da autoria da imprimência. O que é o que é o emprego? Você sabe, ou nunca um homem digestivo? Quer dizer, é claro, se ela digitava de investimento por logged inundação. Às vezes há indenésb 43, diz наблюдoso. Se você saber, diz que tem 2 vosto de edifício e custa少adas em pouco custo que efetiva artístico hoje em um artístico eu posso falar que altura opção é a melhor archar tudo ghost que não e a melhorar acima. da lavagem, porque isso é uma primeira dica da moção, que é uma pessoa bem de um rosto. Toda a última vez tem um grande poder, porque não só a doar tudo. Por isso que é especial que deve ter um livro, um livro do crime pela lavagem de dinheiro, porque ele deve ter por mim de um impacto negativo, pegamente cometido. Deve admitir que uma vez me conta muito prescindido, um livro entre um livro do livro da lavagem de dinheiro e do livro da prévia. Se não está por exemplo que isso não, state imelendo, ou finalmente outro problema de existência, não existe o de casa do Dano por doir do料 de lavagem de dinheiro. Estão a estudar isso não dizendo que não está demonstrando, mas não tenho hábitos, porque ele tem seu dano noarl Gemeente Carlico. Líder, é importante cruzar a acusação importantíssima da denúncia que servem da unirmeira de 16 anos. Pode ser posto popular com a informação da liberdade de dados, pode ser posto popular com o banco do Brasil muito visualmente, se elas vêm suporto empréstimo no parlamento, tanto o Banco Cultural, a agência, a submetendente e ativos dos trabalhadores, que recebem o nosso prêmio de antecedentes, vai perguntar de qual o nosso prêmio ganha esses 20 mil reais. Tem esse troca de uma questão relevante, ou seja, esse troca de uma questão fundamental é um exercício que tem um perfeito. Quando o programa de discussão que é 50 mil reais vêm suporto empréstimo no parlamento que tem afetado, o barulho tem durante o 17º a liberdade desse inverno, e o barulho do interesse é o típico do ponto de vista penal. Se a regressão de decidir haver um populato, o barulho tem uma oportunidade de discutir, tem um contrato que a família dos proprietários é nos litigos. O barulho tem uma oportunidade de discutir, tem um contrato de desmanentos, sob o barulho de um regime ilegal que nos funcionou. Não tem isso que usar os produtos, porque não sei de onde vem a se mentir e não é os rostos. A gente não vê a situação. É que a pessoa entende que não leva inigualidade no imposto, no imposto, no imposto, no imposto, não leva o imposto no imposto, não leva o imposto no imposto, vende o papelato para a forma. Se a pessoa entende que o papelato não é legal, então se diz nada, vende o papelato para o banco do Brasil, se trata de uma antecedência com a renda, que é uma antecedência no termo ativo, se não devem ter uma oportunidade de depender, se trata de uma quantidade do instrumento procedente, porque a maior quantidade do instrumento procedente, assim, afeta o creme de lavagem de dinheiro posterior. Além disso, a questão dos mínimos reais virem o bares que ele põe bem é suficiente para a mercadoria unísbica, que são em descontas. Mas é isso, como a gente diz, que se aluno vem até que todo o dinheiro do bares que ele põe bem, que era um dinheiro fruto, que era um dinheiro ou menos de creme. E nem parece que isso é verdade. Mas para o mercado, tanto a produto foi demonstrado que o mercado é uma das maiores das vezes que a de pobrecidade de dinheiro geral. Mas para o produto, se acalhe o corrigo de dinheiro mesmo, porque a gente não está suficiente no euro real, é um dinheiro de dinheiro muito superado sobre o mercado. Se não se fazia isso, o ponto, a doença toca um atormento, que isso ainda mostra como é sobente o de acidente no resto, porque as coisas que o gente põe, a outra coisa dessa doença, se deve acontecer um bem mais que o que é da dentro e a relação entre campos, porque também também se demonstra se tem a sindica se tem o quinto banheiro de combina para os assuntos. Então, aqui é assim, no último ponto, é justamente a limitingência de lavagem do dinheiro, como bem diz o cartão que deve ser habitade o mercado de renda, mas que eles estão por aí como tudo. O tema de lavagem do dinheiro é um criminologo, que nos transmite o lavado de dinheiro da forma composta. Tem a rede de dinheiro que está escutando a intenção do lavado de dinheiro, mas não é isso que isso. Então, o conhecimento é o problema das estancas. A explicação de dinheiro vem da tibialgia criminosa. Então, os conhecidos, conhecendo tudo. Juntos de 150 bilhões, centenas de períodos, centenas de documentos, e ainda não conseguiu que o lavado de demonstrar a apontar qual a origem indiscutal e a origem criminosa das 20 mil reais, o que virá de um dos anos históricos, mas é um negócio que tinha que implementar o conhecimento sobre o funcionamento dos sintomas que não estão nacionais. Então, a traduzia dos anos francês, não é? É tudo dinheiro. Eu estou conhecido pelo previdão e pelo café. Eu estou falando que isso é uma batalha, eu estou atirar. Eu estou pensando em... Eu tenho entendido que estão... com seus nervos de á Frame. Do spa de dineo? Isso provinha de petalectos. Provinha de imp céusascendentos. São essas providências que se novamente apontam hoje no apar spark. Nunca esteja falando bratei na comissão daidelidade, se a gente vai nesse domingo ao invés de fora. Mas, o que a gente vai deixar de aprender aqui é um evento alto. Já já é um outro vídeo, porque a gente vai fazer isso antes. Uma estuda rica. Para o governo que é originário, porque é uma coisa que o governo que é para a minha cidade está funcionando, mas também tem uma situação muito distinta em sua mente. Com o governo que é um programa que é algo que você tem feito com a área, Então, se você não está aqui, eu estou tentando pegar R$ 20 mil, eu estou tentando pegar R$ 20 mil, eu estou tentando pegar R$ 20 mil, eu estou tentando pegar R$ 20 mil na segurança, além de ir para que a primeira estivesse perto. Nós não planejamos a primeira segureira deliberada, para que se tivesse dinheiro, para que a segunda segureira deliberada é necessária, uma considerada só se estrangeira. Da correspondência desses bens, que é evidente, se eles tem mais danos altos do mundo, que dizerem em São de Santos, se faz sustenta da lei, que é a maior ideia desses bens. E se dizerem em São de Santos, mais sustenta, tem que ter menos processões de viver com bens, que se não possam vir bem eficiência desses bens mesmos. Então, eu tenho uma dúvida sobre isso mesmo, já para finalizar a argumentação e a minha preocupação. Um estudo que, na sede da Justiça Federal, sobre a data de uma maneira, sobre muito bem-vindo, sobre o próprio centro de educação de educação de 2012, sem autor, que para se ter uma calculação de crédito, eu vou me dizer, os secretários têm enquadrado três, três e três mensagens, na lei de educação de engenho, para levar o que é esse problema, para o que é esse problema, para o que é a conduta. E essa cara, nos assessores, está muito saindo da profundidade do início da educação de engenho, em movimentação. E ainda se tornando com os cajões, tem uma fantasia que estão indo a ser metade, na mesma coisa, tem uma opção de serviço. É uma opção de serviço, que são os caras que são mais proprogadas. tenho uma opção de legais, tenho uma opção de legais, tenho uma opção de legais e que ficou. Eu tenho uma opção de legais, tenho uma opção de legais, tenho uma opção de legais, está aquele dia emar, é isso de parça bom, que é o ganho mais facilitar, mas o ganho mais aproveitar. Ele não tem uma opção de legais que são empregados com as minhas que ele encreendamos algumas opções que estão conhecidas, na cidade, aí é demais, Isso aqui me parece um esforço tremendo hermagnóstico em destaque na participação da nossa vida com remisídeos. Porquê o que faz com a minha presença, a última transfiguração, revista o dólar? A renda sobre a febre e a rebaixa é a presença em uma tradição em uma jornalagem aprecada, mas é bem que tem o que faz com os primeiros, como é que é o grandíssimo da participação da professora mais linda nesta super palavragem de dinheiro. Na verdade, publicamente, uma das coisas. Estar com a vida que eu gostei do mundo da nossa, continuo a vida com a realidade, e na dúvida do mundo de contato. Restrua o valor normal a razão de ouro por volta de ocultação e de simulações, pelo menos do objetivo e do objetivo. É só avaliar a razão de ouro porque a gente continua a realização e demonstrar a lei da caminhada desses últimos reais. E, por isso, não há a razão de dinheiro porque não existe isso dólar, bem direto no mercado. Então, a dúvida de concluir nessa questão, não é realmente que o Procurador-Geral da República, quando colocou a sua sustentação oral, sepou e saudou divãs para Caimundo Paúr. E a gente, em esse caso, nada diferente e nada estranho em algum direito, em algum hospital mesmo, Caimundo Paúr, para terminar a nossa sustentação oral, empresta a obra Os Anos do Poder, onde ele menciona um dos primeiros anos do que o Padre Antônio Vieira diz, que as pessoas já estão comigo, são piores os anos do que os corpos que estão trabalhando. E, obviamente, a gente constata uma questão dependente do que é. Quando você viu a sua carreira política, absolutamente completamente que ela está muda, que existe toda a falta diante de uma coração ou de uma sustenta que nem o que está demonstrando. E, desde que ela não entende a parametrizidade em 24 horas que entenda às penitenças da saúde da vida pública dos políticos. Especialmente, os dois países, portanto, temos que enfrentar a condição de uma situação de uma questão engajada, nem sempre em verdade, nem sempre em comprovar. Me interrompe, assim, escutando a presse da manifestação, também o ministro, geralmente, para a coragem também do que a sua vivenda conosco, Os dias de julgamento tem muito peculiar que essa força não está apenas a julgar um caso. Não julgando essa torta de abstenço permanente a toda vez mais forte sobre o país. É o começo de que esse julgamento assume em carácter engramado. É engramado que os homens não vêm para não levar, porque a custa do Estado primeiro, por vez pela primeira vez, continua no tipo de canal da largagem de dinheiro. E esse corretos também se é considerável a lavagem de dinheiro soma uma alteração de estimulacia pela mesma forma de cá. Essa é a força de entender que aliace de lavagem de dinheiro sem uma equação aliena do teto e do penal da pessoa dentro da sua mente. Se essa força definiu que aliace de lavagem de dinheiro sem a puntação de dólar, mesmo por exemplo, a licença de desconto, se os homens vendem o tipo de lavagem de dinheiro uma brancância, nunca entro nos imaginaram. e uma interpretação, como esses detalhes, será seguida por todos os irmãos possíveis. Mas mesmo não há de condenação à dependente, porque se está fazendo a dependência de um crime grave, de uma grave violência, sem nenhuma interrogação, sem nenhum elemento de provação, como dito aqui. Se é possível a aberturação penal, enfim, se é, não há possibilidade de condenação. Mas fará-se-se para uma interpretação penal da aquisição. Se desse tratamento de cair ao dependente, uma culpa da linguagem, ter sempre falo a destituir. Ter sempre está que vai ter investido a liderança de governo. É na hora, os termos de cair, da sua capacidade de perceber o fato de ser político ou o fato de alguém fazer da política a sua vida ou a sua carreira, não é permanente. Ser política é fundamental para o exercício da democracia, como é que o cliente não é registrado a conta que está na imprensa, é onde o controle de uma profissional é tão importante quanto a raiva profissional. É por hoje esse nível bem manírico, que a pessoa conhece o custo desonete, de forma que todo o cliente corre. Não precisa de processo, não precisa de troço. Se eu tenho aqui a experiência, já que se aplica que se deponeça ao dependente, as mesmas garantias dependentes que se deponeçam, a qual o ex-cidadão com o mundo do Estado aqui é em junho. A competição de respeito deve ter de ser terminado, porém, se ele for declara isso mesmo. Para poder discutir o pátio, portanto, se não sei que é da cimeza, tem toda a violência, que é a solução, melhor documento, que é tudo imposto, que é nada que se prepara. Olhar meus olhos e seus antigos eleitores, que nem a maioria de votar no mundo, eu tenho uma intenção de eleitores niveladores, que eu tenho que dar nada de votar no mundo de novo, que não tem nada de votar no mundo de novo, que é esposo ou desconstruir, que vem até uma confiência, que é a lei injustiça, que é que, certamente, é afirmada por esse trovário, a jurídica e política, que tem a ação canela 470, que é desgatada. Que toda uma dúvida política não tem nem estado por uma acusação, sem mínimo, é aprovação. Eu tenho esperanças, que ele pode dar nada de votar nessa estrutura, que deveria ter noção de que o perfeita à justiça. Muito obrigado. Obrigado, Néstor Lange. Bom, três presentações horais, horário primárias, três testemunhas, elas passam a 130 minutos. Business News Obrigado, o convite do canal, Ele está aqui, que é ele uma boa performance, Valeu, Débore, O programa de família, você confere o debate da dissertação, e significando o processo de adoção, encontros e desencontros. Estudo da Mestre em Psicologia e Pesquisadora da Universidade da Política de Brasilia, Patrícia Jacqueline Moraes. Os convidados do programa são o professor Vicente de Paula Valeiros, pós-doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Montreal e Escola de Artes Estudos em Ciências Sociais de Paris. E Sérgio Domingos, professor público do Distrito Federal, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. E ainda a bibliografia utilizada no estudo e as últimas publicações de teses e dissertações enganaram o mercado editorial. Esperamos por você. E aí Estamos de volta com o direto do plenário. Agora, a segunda parte da sessão do dia 13 de agosto de 2012, uma terça-feira. Então, estamos horários no julgamento da São Pernal 470. A segunda parte da sessão do dia 13 de agosto de 2012, um dia 13 de agosto de 2012, um dia 13 de agosto de 2012. Mas o f Radom, tem uma prudência da Sennetia? Um dia 13 de agosto de 2012 na segunda parte da Sessão do dia 13 de agosto de 2012 na segunda parte da Sessão do Dia 14 de agosto de 2012, um dia 13 de agosto de 2012 que será tornado em underlyinging disabilities com racpants, tanto desta vez que foi uma palavra para a sua perfeitação a Rádio. Esperanças, não, eu vou deixar o presidente do Supremo Tribunal Federal, que eu vou deixar o presidente do Supremo Tribunal Federal, que eu vou deixar o senhor, e eu vou deixar o acordo com a Rádio. Esperanças, não, 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 não. OSON. Agora, informação que não estava disponível. E aí, o que é isso? 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 É isso, é isso, cara. É isso, cara. É isso. Como é que você não sabe, está bem bem. Mas, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. É isso, cara. Eu tenho que entender isso, isso é uma área que eu tenho que entender. Eu tenho uma área que eu tenho que entender. Eu tenho que entender a conversão da próxima etapa. da hora de janeiro, também seria arquivo 1º, 2º de tempo, até a 2º de 1898. A forma maior do que as notícias do TAP é que, todo o outro que a gente encontra na tela, não entrarão, o que envolve, além da compra de acampo mítico, mediante o pagamento de propino, o reposto dos mais variados valores independentes de taxa dos trabalhadores, dentro da mensagem do TAP é o empreendedor do cliente, jornada de ano. E mais, enquanto o TAP logo tem protesto acusatório, aquilo que o TAP é criado, com o TAP de ano, sendo a de algumas declarações da população dos orientantes, já que tinha conhecimento que os recursos vêm de organização criminosa, destinada à prática do cliente, contra a administração pública e contra o benefício nacional. do TAP. Então, os mecanismos produtores, para não esperar o ano, na corrente, e principalmente, os veículos que o TAP é ensinado, do TAP, 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 do TAP. Então, os veículos que o TAP, o TAP, do TAP, do TAP e do TAP, do TAP, do TAP, do TAP, do TAP. Aqui tem 20 mil anos de contrato, e o problema é que ele não está aqui. Isso significa que parte que você vai ver a 1,5 mil anos de carbono. Você vai ver quem é a maior parte, que ela já tem um lugar onde você vai estar aqui. Ou é que você vai ficar aí? Agora, se você vai dar um prazer para mais. Menos que vão ser mais por isso que fossem mais por aí. Olha que legal prazer para dar o problema deles. Quando você começa a ver, você vai ficar por aí, com o que você vai ficar por aí. em Minas Gerais, no ano de 2004. Lá foi claro, mas do ano de 2001, teve conhecimentos sobre a origem de recursos utilizados para o paciente, para que não estejam encorregadas. Agora, a gente está fazendo vida de campanhas e políticas daqui declaradas. Já vou colocar o federal em 2002, já vou colocar o federal em 2002 e de patina em 2004. E depois, cada mais, restou comprovado ser originário de impostos bancários contraídos junto ao Banco Rural e do ONG, nessa cultura, inclusive, do Partido dos Trabalhadores. Se não fosse prestação de conta ou de encontro árduo, porque, até agora, a gente foi executada por um milagre das mesmas, a autoridade do PT, os poderes virtuais, os interessantes recíduos eleitorais, para que contaminasse os recursos e as despesas recorridas, este solo permitiu em 29 de setembro de 2005, depois de ano que finalmente realizou a prestação de contas para o Tribunal Regional Eleitoral, registrado sobre o número 515, de 2020, de 2005, próprio encaminhado a este problema tribunal. O PTRE, maior atoa, é que, a mesma, é um valor de um subprocedimento prescrito na administração eleitoral. Uma cerca de contadorias perfeitas por documento eletrônico, é que, hoje em dia, já tinha retirado o programa de respeito, tendo sido a prestação do subprocedimento eletrônico, tendo sido em 20 anos, o valor de aproximadamente 200 documentos fatais relativos aos desejos encorridas na campanha. Além do que, contrariamente ao acertismo, o PTRE, 2 barcelas, sendo uma de R$ 29 mil reais, e isso é muito importante esta crise, é uma de R$ 29 mil reais, descabida nos 22 de 2023, e outra de R$ 12 mil reais. Respondendo, em R$ 20 mil, do dia em R$ 23 mil, do dia em R$ 23 mil, o PTRE diretamente pelo acusado, de uma real magna de Moura. A carreira do depósito ensinou a tanta corrente. o novo primeiro desmonte o Provinente, do mundo geral, se a agência do SPRE, na PM1, com maior declaração de data, perante a conversão de parlamentares misto em piękありがとうございます, para pagar o tempo, as minhas ganhadas estão declaradas carteira real. É preciso resaltar que todo o dinheiro recebido do diretório do PT, através do seguro laboral, todo o dinheiro foi entregado no pagamento de defesas eleitorais. Na nossa prestação de conta, todo o tempo corre real. A gente tem, aproximadamente, 90 segundos que comprovam um tempo por item em que foi entregado esse momento de recebido. Logo, se eu arranjo a aleração do procurador geral, estou acreditado utilizando convivamente de interposto às pessoas para receber os repartos do Partido dos Trabalhadores, entregando mecanismos radiolentos para mascarar a origem, a natureza que temos atualmente nos destinatários. no caso da imputação do crime de lavagem de dinheiro, é o ministro do deputado João Paulo Cunha, que teria recebido uma parcela de R$ 20 mil, por menos custoso, que já fez isso no relevo aqui, que três dominantes ministros reinventaram a contração de lavagem de capitais e aprovaram um papel do centro da R$ 20 mil. O ministro do Deputado das Parque, é um movimento do dentro da R$ 20 mil. Um movimentoордão de contabilidade para que ele seja eleitoral. um tempo que eu arrago de dinheiro, para que venha no nosso reto, para os números do final resultado. O bom caminho é que ele disse, é que ele falou a divergência, ele está disponendo o instrumento junto aos dois referentes que eu tentou, e não foi isso repetido pelo advogado. Então, se for, um tempo que nos for afirmado a vossa excelência afirmada, que considera-se o termo gravíssimo por ter um trocadinho com o que mais falava dinheiro, por meio da implicação. Entenda que, tendo tolerância, não fica pelo maior computador. E, simulado, não se encontra um corrente. Foi tudo feito às claras, à luz do dia, exigindo igualmente quanto pessoalmente. O elemento que o ministro de Marlene, o mesmo sentido, encerrou a demência, que é só estar confinada às 12 de 1973. E, dentre outras, foi o que o senhor tem uma imensa dificuldade nas ruas de encabramento, e se tudo está disponível no artigo 1º da I-9-1, sem fins do treino. Se for configurado o crime, apareceu em um elemento do próprio crime de corrupção fantástica. Quero manter um elemento, dentro do outro elemento de ocultação, parece um contato na glória. E, com o senhor, reconheça o crime. Olha o minuto do mestre. Se o recebimento em nome, da esposa do acertado, já parecia o eminente ministro, algo fantasmabórico, e nós vim receber os repartos, pelo menos parte dos repartos, em seu próprio nome. resta, claro, para favorecendo o eminente ministro, que a conduta é claramente acúptica, em relação à lei de lavagem de manhã. do mestre. evidencia-se a absoluta insistência de crime referente à lavagem. Uma vez que seria integralmente a crítica, a conduta de lançador em seu próprio nome, os 41 mil estomal. Entendendo? Entendendo o entendimento de retido. de retido. Logo, o elemento da escrita penal é pensar, estimular, onde se encontra um presente, que se desfeita claras, a luz do dia, ou testavelmente. Agora isso, por exemplo, no modelo aplicatório, há muitas falhas de compreensão, que o comprometem de forma letal. O mínimo que é considerável é que esse instrumento se pode marcar, de forma indelegre, o destino de um grupo de pessoas. Uma bibliografia, não impõe nenhuma mácula, que é um fruto elaborado para o estado de golfe técnico, comparado em provas e elementos gráficos, capazes de interessar um razoável grau de mobilidade. O que a gente precisa ser até todos, nos envolvidos, nos envolvidos, um tratamento misionômico. Entretanto, não nos ocorreu. No caso da senhora Ana Leofádio, que veio aqui defendida, na senhora antes do 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 primeiro treito, a terceira parlamentava do então deputado federal, do sábio Parapao Rocha, sobre ela causava a aprovação da prática do Trino de Lavazos em Rio, por terem em nome do reperdito deputado, distribuído uns deck-de-14 milhões, que nem no início de 14 e soca, para o mesmo particular aplicação de despesas eleitorais. Por causa específico do meu cliente, o Deputado João Magno, o antirazônio sobre o Presidente do Comitê Eleitoral, o Sr. Paulo Abril. O Sr. Paulo Abril, a campanha do Deputado João Magno, é praticamente de 200 anos. O Deputado João Magno foi, antes de ter ganho, quando ele disse que foi na Catrinha, depois de ter ganho, quando ele disse que foi na Catrinha, depois de ter dois ocasiões, foi o Deputado Eleitoral. Então, Sr. Paulo Abril, não importa o que é, o que não foi do que, do Sr. Regente Sr. Paulo Abril, para receber os seus valores, junto ao seu, ao clube do Trabalhador, que é que ele estava empenhado em atividades eleitorais no seu município. Para receber as importâncias destritas na modelo atributório, exatamente como fez a assessora parlamentar do Deputado Paulo Rocha. que não foi feito o valor da criação com o Obama. Todavia, também, embora todos os, o nosso terceiro parlamentar, tenha desempenhado, evidente no papel, e realizado a mesma atividade, somente a assessora parlamentar do Deputado Paulo Rocha foi demonstrada. Não existe uma explicação lógica e jurídica, para a implicação da 1ª e a 1ª da 2ª. Mendoas ocultaram a mesma tarea. A pergunta que se coloca é que pode o ministro público como titular da propositora da campanel pública e proeira, incluindo os identificados, apenas alguns dos atores? Mas parece que não. É um momento que se capturou o livro com a montagem desta pasta mediática que nos remete à segura endermática do Daí Babá. O simbólico número de acusados de 40 personagens parece que os líderes incumendam para estimular as línguas mortais e venenosas, adicionando lenha à fogueira dos galhos de Ritual, de mera execução de uma sentença que é procurada pelo editorialista e direitos de redação de um importante veículo de comunicação contra a qual não é possível recorrer. que a boxe livre que hoje, que, provavelmente hoje, esteja votado na Câmara a possibilidade do chamamento para decorrer na CPI da fogueira um teste de redação de um semanário, de uma revista semanal, a maior revista desse país. e é exatamente, pura e exatamente, o colúvio com o contraventor para a venda de matérias de interesses específicos. Ali e ali, a venda de interesses econômicos a troca de interesses políticos. Este, isto hoje, não foi objeto de notícia em nenhum dos grandes jornais desse país. A Bolha, o Estado, o Globo, tampouco da rede do Globo. Um único veículo de comunicação que foi uma notícia que foi divulgada para essa matéria foi a Rocó. Mas isso mostra que os formadores de opinião agora, neste caso, estão transmutando universal para a mensalina. Porque eles se afulharam a vida de cada um dos acusados. Nos deram nas galetas, nos guardados, fizeram as piores implicações à sua vida progresta, inventaram uma série de boatos, de intrigas. Vagem, agora vem a gente analisando, conhecendo a sua vida intencional, fazem verdadeiras trabalhos, vendem matérias, se metem em comunhos. E essa grande imprensa que quer a gente encalhar, que quer formar a opinião pública que impõe a cada dia valores sobre ética e sobre moral. É preciso que a opinião pública se atente a outros detalhes. E essa grande imprensa também pratica, também não, pratica alguns com números, delígue de vez em quando, faz alguns contá-los com pessoas que estão aí respondendo por crime. O Rodrigo, por exemplo, e eu não sou defensor dele, foi acusado por este mesmo semanário e praticamente foi cometido ter assassinado a Obert Royce, mas só faltou Obert Royce e o Bin Laden. O resto a tudo foi imputado. É preciso que a opinião pública tenha me cuidado com estes veículos. assim, não caberia mais nenhum acusado neste libelo acusatório, sob pena de poder-se grande apelo mediático. Acredito que a não-inclusão de Paulo Albrego no libelo acusatório se deva ao fato de que ele seria o quadragésimo primeiro e, por vezes, iria esse apelo mediático. Porque ele cometeu, se é que podemos falar que ele cometeu, os mesmos atos que a Ita Leocádio custou o dinheiro do Partido do Trabalhador, do Sr. Deluxo Soares, para pagar as respostas do meu cliente. É notório que a Lei nº 9.613 não perdia a possibilidade de disponer alguém por lavagem de capitais que empolga. É necessário que o autor da lavagem de dinheiro tenha consciência de que se atua para comprar os outros singulares de dinheiro, deem bons valores e que saiba que a propriedência destes está relacionada com o cometimento de crimes convictos na Lei de Lavagem Brasileira. O certo, o ministro, é que quando o João Magno recebeu este dinheiro em 2003, ao que sabia, não havia absolutamente nada de estranho ou errado que pudesse fazê-lo desconfiar da origem do dinheiro. E foi destinado por ser partido político. Em face das dificuldades que nós tê as partidárias, o acusado fez o que deveria ter feito. Buscou auxílio junto à tesouraria nacional do partido. O então tesoureiro, Donutos Juárez, se comprometeu a ajudar, visto que o depor nacional queria definir prioridades. que o Itatira constava entre as prioridades do Estado de Minas Gerais. E esta ajuda foi processada através da liberação da fronteira das duas medidas na festa acusatória, senhores ministros. recebido em parte pelo próprio acusado e as demais parcelas pelo seu tesoureiro de campanha e, em outra parte, pelo seu assessor parlamentar, que tampouco veio aqui arrolado como acusado. O Sr. Paulo Abrigo, repito, trabalhava com o Sr. João Magno há aproximadamente dezesseis anos. Era homem da mais, da sua mais habilita, confiança, da mais estreita confiança. a quem, e além do que, era o sérgio para o covoreiro da campanha. Jamais, em tempo algum, negou que tivesse recebido esses repassos. Certo que estava da absoluta e estendida procedimento. Adonai não mantinha nenhuma relação com a culpa do PT. Não pertencia ao freio círculo de amizade da direção nacional. A indicação para o local da retirada do dinheiro foi feita pelo tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o Sr. Delubius Duares. João Magno foi. Não tinha da tabunha o dever de investigar a origem do dinheiro sacado. Delubio, tesoureiro do PT, foi, portanto, pessoa legítima para tanto. Foi quem indicou o local para o trato do dinheiro. A época claro que recorrer à tesouraria nacional do partido para socorrer diretórios municipais e estaduais no pagamento de livros de eleições é pronta por a preparação de propostos eleitorais é uma prática da vida política brasileira. portanto, esse é o contexto que envolve os doceiros dados bancários. Todo, absolutamente, todo recurso saltado foi investido naquilo que denominamos pré-campanha com execuções e gastos diversos relativos à campanha eleitoral cuja prestação de contas ao TRE foi feita. afinal, o crime de lavagem de dinheiro só existe na forma bolosa. Qual o objetivo qual o elemento objetivo demonstra que o apesado conhecesse a origem líquida do dinheiro sacado? e mais do que isso que conscientemente colaborou no processo do hipotético branqueamento de capitais para transformar ativos ilícitos em ilícitos e reintegrá-los no sistema financeiro nacional? Absolutamente nenhum, senhoras vezes. Ademais, como dica a exaustão o crime de lavagem de dinheiro existe no outro anterior e como João Magno não integra nenhum núcleo definido pelo procurador-geral o crime antecedente é a própria organização criminosa. E como bem afirma o criminalista Antônio Sérgio Pitombo se os ministros do Supremo chegarem à conclusão de que é preciso lei para que uma pessoa seja acusada e condenada por integrar a organização criminosa o Ministério Público tem de admitir que as denúncias foram feitas de forma errada. De fato, esta necessidade vai ter efeito em alguns processos. Mas ninguém, para não ser o Ministério Público, tem culpa que sejam errados. o Ministério Público do Supremo é pobre e já está definida desde a Revolução Francesa quando se entendou que uma pessoa não pode ser condenada por um crime que não existe. Para ele, aceitar denúncia entre a congação e a formação de organização criminosa trata-se de uma evangelize salvacionista, senhores ministros. O SPF alerta e está aí para dizer como os juízes devem fazer e eles devem aceitar as suas decisões. O PNF afirma ainda que a Convenção de Palermo não criou nenhum tipo penal. O fato de ratificar uma Convenção Internacional não pode dizer que ela cria um tipo penal. é um tipo penal. O procedimento de criação de um tipo penal é outro, afirma. afirma. E quando afirma ainda que quem defende que uma Convenção pode criar um tipo penal revela baixo conhecimento do direito penal e do direito internacional público. no caso do Ministério Público entende que no caso de denúncias por formação de organização criminosa trata-se de uma fé profetual, uma forma de construir cooperação internacional. assim, os senhores ministros, o PNF houve renascer a discussão sobre o conceito de organização criminosa e a possibilidade de usar em sua denúncia esse conceito como crime antecedente para justificar a denúncia de lavagem de dinheiro. Ao proferir seu voto não é das corpos. Não reconheceram o WorldPET de São Paulo do eminente ministro Marco Aurélio desta casa definiu como atípica a conduta premonida a quem comete crime de lavagem de dinheiro pondo como fundamento a hipótese prevista no artigo 1º e 5º da Lei nº 9.613 de 1998. Trata-se da situação do imputado praticar qualquer delito decorrente do plano criminoso por organização criminosa. Muitas vezes centro delito esteve incluído no rol de crimes antecedentes descritos no artigo 1º da mesma lei de lavagem de dinheiro. De acordo com o voto do ministro, a atividade decorre de existir no ordenamento jurídico definição do crime de organização criminosa, criminosa, que vem apenas definida na Convenção de Paloma de Gabriel, introduzida no Brasil por meio de simples decretos. Nenhuma lei no Brasil nunca definiu que se entende por crime organizado ou por organização criminosa. Um dos maiores exemplos de autoritarismo penal, decorrente do populismo penal midiático, consiste em um juiz que valer desse fantasma jurídico, crime organizado ou organização criminosa, para tolher qualquer tipo de direito ou garantia fundamental ou garantia fundamental dos suspeitos, dos indiciados, dos acusados ou dos condenados. Juridicamente, os juízes são proibidos de determinar qualquer tipo de consequência penal ou processual, com base nessa fantasma jurídico, que é fruto de um dos pensamentos mágicos da atualidade. Num determinado dia, os legisladores brasileiros elaboraram uma lei para cuidar da criminalidade organizada, a Lei 9.034 de 95, mas não a definiram. Ninguém sabe até hoje o que se entende do ponto de vista jurídico por organização criminosa. a Lei de Lavagem de Capitais, em 157 do artigo 1º da Lei 9.033, de 1998, decidiu como crime ocultar a origem de bens, valores de capitais por ilusos de organização criminosa. Considerando-se que as organizações criminosas como crime antecedente não existam juridicamente, resulta claro que tampouco pode se falar em lavagem de dinheiro. Sem o precedente, não existe o consequente, de acordo com a estrutura da lei brasileira. Sem a causa, não decorre o efeito. O pensamento mágico do legislador que acredita, por força do populismo penal mediático, em realidades inexistentes, assim como em causalidades irreais, não é suficiente para transformar em coisa material o que só existe na sua imaginação, senhores ministros. Baseado nesse construto, o Ministério Público acreditou na imagem cavernosa das organizações criminais. protestou os donos da Igreja Renascer em Cristo por crimes de lavagem de capitais. A primeira turma, desde o Supremo Tribunal Federal, no dia 12 de agosto de 2002, por unanimidade, gostaria o pedido de águas corpus, o 96.0.0.0, para encerrar definitivamente a ação penal promovida pelo Ministério Público contra os fundadores desta Igreja. pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro que teria decorrente de uma organização criminosa consistente em arrecadar bem de valores dos seus fiéis de forma fraudulenta. A matéria voltou a julgamento com a apresentação do voto vista da eminente ministra Carmen Lúcia, em novembro de 2009. Havia pedido vistas dos autos após os votos dos ministros, Marco Aurélio, relator, e Dias Toffoli, favoráveis ao encerramento da ação penal contra os líderes da Igreja Renascida. Na sexta-feira de 2012, a ministra Carmen Lúcia votou da mesma forma, concedendo a ordem e na sequência do julgamento. Os ministros Luís Fultz e Rosa Weber também se manifestaram nesse concedido. O ministro Carmen Lúcia ressaltou a atividade do crime de organização criminosa. Também disse que o delito não conta na legulação penal brasileira. Ela afirmou que, conforme o relator, se não há o título penal atestadante, que se supõe ter provocado o surgimento do que posteriormente seria alavado, não se tem como dizer que o acusado praticou o delito previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613. De acordo com a ministra, a questão foi debatida recentemente pelo plenário de Supono, que concluiu no sentido do voto do ministro Marco Aurélio. Ou seja, a definição emprestada de organização criminosa seria trasplantar à norma penal elementos inexistentes, o que seria intolerável tentativa de substituir o legislador que não se expressou nesse sentido. Não há como se levar em consideração o que foi denunciado e o que foi aceito, concluiu a ministra. Antes de qualquer transformação, louvamos a aceitada decisão da turma do Supremo Tribunal, pois atontou para o princípio da legalidade absolutamente inafastável de um Estado democrático de direito. Ainda mais quando se trata de estabelecer uma exata definição acerca de uma estrutura criminosa que permite ao Estado autorizar contra o indivíduo ainda aposentávelmente inocente atos investigatórios invasivos em sua privacidade. Evidentemente que não desconhecemos nem negamos a existência de organizações criminosas em nosso país. Mas é preciso que, antes de qualquer coisa, deixe um conceito legal para aquelas estruturas criminosas, que, por exemplo, a Lei nº 11.343, do artigo 35, Associação para o Tráfico na Lei de Drogas. Como conclusão, não existe no Brasil, do ponto de vista jurídico, o crime de organização criminosa. Tudo que se tenta extrair daí, por hora, não passa de um pensamento de um mirabolismo jurídico, que deve ser extirpado do ordenamento jurídico brasileiro o mais pronto possível. Mas, ante a falta de conceituação de organização criminosa na Lei nº 9.004, é preciso levar em conta que uma corrente doutrinária defende a possibilidade de estager o uso do conceito dado pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transacional realizado em Palermo. em 2002. Entretanto, a peste de administração desse conceito de organização criminosa no Direito Internacional Brasileiro enfrenta vários obstáculos. Quais sejam, a Convenção Versa só sobre a criminalidade organizada transnacional e admiti-la internamente para a criminalidade organizada não transnacional significaria autorizar no Direito Penal a analogia que é verdade. Os tratados internacionais que podem definir crimes e penas no Brasil que exigem por força da garantia da Lei Populi uma lei discutida e aprovada pelo Parlamento brasileiro. A definição de crime no Brasil exige uma lei formal. A utilização de um decreto para isso viola o princípio da legalidade. e ainda que um decreto pudesse cumprir esse papel, bem como enfatizou o ministro Marco Aurélio, o Tratado de Palermo não existe a previsão de nenhuma pena e não existe crime sem pena. Ou seja, sem a combinação de uma sanção penal, o crime não se transforma em fato punido. em caso de um esposo e a viva de conclusão, resta-nos uma pergunta. Após a decisão proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, poderíamos ainda aplicar os dispositivos da Lei 9.044 para a nova resposta positiva, tratando-se apenas de ações praticadas por quadrinho ou bando, tipificadas no artigo 288 do Código Penal. ou associações criminosas voltadas para o filho praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, capte e parágrafo 1º e 34 da Lei de Drogas, a Lei nº 11.343 de 2006, por força do seu artigo 35. é, porém, negativa, sendo o caso de ações praticadas por organizações criminosas, cujo conceito legal não existe no nosso ordenamento jurídico. O julgamento da ação penal 470 não pode ser uma resposta ao sentimento popular por um Estado brasileiro com menos corrupção. ele é o que consta do processo dos autos e nada mais e nada menos do que ele. Esperemos que seja um exercício ponderado de democracia para todas as partes envolvidas e que ninguém possa dizer que o Estado de Direito e suas regras foram violadas ou mal interpretadas. Diante de todo o esforço, excelentíssimo, senhores ministros e ministros, considerando que a denúncia não imputa ao acusado a taxa de nutrimiento excedente que ele tampouco tinha conhecimento da origem do dinheiro, repete a sua absolução. Quando se posta no artigo 386, texto do Código de Projeto Penal, por um dia desde a luta principista, o meu colega doutor Wellington Valente vai perceber algumas considerações sobre alguns pontos que não foram aqui abordados. Muito obrigado, excelentíssimo. Obrigado, vossa excelente. O tempo restante, doutor Wellington Valente, é de 20 minutos. Senhor presidente da estratégia, senhora ministros, senhora ministros, senhor ministros, meu cordial boa noite. Também, e sendo esse boa noite, acho que eu fico presença. Bem, dando essa testa no trabalho de plantação oral realizado pelo doutor Sebastião Cadê, eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer a estratégia. algumas informações de relacionamento do senhor João Magno de Moura relacionadas com essa situação. No início desta situação jogada na mídia, ainda em 2005, o senhor Magno de Moura sempre se voltou na conduta pelo despoderador. do senhor Magno de Moura e uma resolução escrava situação de dificuldade para ele e não dependendo da condutação do partido de estado de Avaladez. Por que? Seria mesmo, deputado que, um grande grande da lei, a senhora conseguiu receber o tempo da proposta que passasse pela cidade de estado de Avaladez. Por que? Por que? Doutor, do ano, de 2015. Então, para se despedirão em 2018, hoje, pela primeira parte da unidade de Avaladez que são recebidas de poder, de fato, de que o que? Porque o que? de que? O 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 que? Se você estiver bem, você está fazendo tudo agora que eu me ensino contado que estou pois me fica preocupado com que você está dando para ele. E a sensação de nos reúne-nos a través de um banco de bancários. Então, vai? Não entende nada. Me dá para fazer o resto do banco de bancários que eu tenho, já está dando para ele e o eu já tenho para ele que não é verdadeir. Não é uma coisa mais forte que eu quero dizer a minha resposta é que você vai para a questão. Como é que faz? Então, vamos lá. O caminho está dando pra mim, e a gente ainda participa na verdade. Então, vamos para o meu Deus. Um dia, um ano que se reflete, que é a nova seta do ano de saída, e um dia, um dia certo, então, aqui, sabe, que, dois professores que voltam a fazer, não é a mesma coisa que está a orar. Um dia, é uma semana que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho, Então, a região da terra, da terra e da terra. Pai com as pessoas tentas às vezes, desde que as pessoas estão no centro da terra com a terra. Então, a terra foi na terra, se tornou a gente e vai. Então, daqui a pouco mais de nada, estou encontrado com que goste de procurar apoiar a terra com a terra. O importante é, a proposta da terra com a terra, que você gerou, vem a revista. E agora? Agora! Há um segundo para o meu cliente. Eu não sei o que agora, para quem me torne o seu componental. O que se enganar em um sal e o seu dinheiro, a cabeça de você para o meu papelão. Você pode me tornar um banco de água. Só para ver, que está com todas as cotas, o dinheiro é dinheiro bastante lento. Diga, quem vai ver? Para um papelão de ser ué. A origem do meu texto é lindo, e não, é o nosso tempo de hoje no prêmio e o nome do rádio. E a melhor forma do rádio que o rádio tem, e não dá para o goedkinho, ele é o que? Está aqui se o jocando, que é o que? Eu quero que ele seja o óbvio, mas nada menos no primeiro aqui, o que? É o que? E que você diz bem, eu não tenho pensado logo, eu digo que um sofrimento da fechadora Agora, a gente tem um young woman, mom and dad do you know what? It's not a good thing, it's not a good thing, but I can tell you, it's not a good thing to be honest with you, you're in this way, it's not a good thing, but you're it's not a good thing, you're doing it either since, it's not at all, it's not at all, but I don't think I'm here yet, but I was like, I wasn't really a problem with you, and that's a cheat I love, because I'm not a good thing, Você tem que falar no primeiro dos dias, mas não tem que pegar todos os dias da minha vida com a gente que já tá em todo mundo. Ele não tem como quem ela tá em todo mundo, mas não tem como o tempo todo, ou não tem como o tempo todo, mas ainda não tem como a gente está em todo mundo. Isso parece até ou não. Então, não tem como o tempo todo, mas tem como a gente que fala sobre isso. Oh, gente, eu não sei o que a gente tem que falar, e o botão formativo. Dominarem, nos carregam dos dois, que todos os dois vão ter ação do nosso pouquinho e o que o conceito a parte, a questão do que fazer o meu nome, que é o meu nome, a quem sabe o que fazer a parte dos clansos é um dia que você tem uma grande, que é um amor, então você já está em um lugar para mim o que você faz pelo que você faz o seu nome, e você faz em relação a sua parte. Os peitos, que estão em conta do curso, porque é o livro de Europa, O Tribunal Nacional Eleitoral de Minas Gerais, que não se deu, foi cadastrado por interpacção de fonte a fita notável publicadora. Ele está em fonte de educação. O Tribunal Nacional Eleitoral de Minas Gerais, que é o Tribunal Nacional Eleitoral de Minas Gerais, que ela ficava com a outra proporcionalidade e engenharia do ministro, que a advór a município do Tribunal Nacional Eleitoral de Minas Gerais, ele contava que era o Tribunal Nacional eleitoral de Minas Gerais, que o Tribunal Nacional Eleitoral , . . . . . . que esteja colocado antes de operar no Estado público para representar um trabalho completo Então, vamos lá, vamos lá. Agora uma coisa boa a gente levar pra gente mesmo, ela mencionou que é uma dor de sozinha, mas antes de se mostrar um comentário, eles aprendem a projected e se informar que isso acontece com a fé e melhor Marotel. Hein 475393 é a vida de um exemplo. Nada faz. Ele diz que isso aqui é a estabanha mexera de saúde, Portanto, isso é o IPA-C-T-GN-M-N-022.8 da Remedianção de Baileiros, da África do Ponto Central e do Ponto Central. E, eu te abenço. Eu vou ter o IPA-C-T-GN-M-N-N-245. Graças a Deus. mas o itinerante está dentro da GRPF artistas que talvez dure isso. E desprende o atender para talvez você um momento que когда tinha uma referência para asadas, que falam embora das pessoas. Mas segundo não então ela é o estrelas. Totalmente. Mas depois não se esqueça demais das pessoas. Isso não é waves. Co healing aqui naquele momento. Por que... Pmede eu? vezes em September 4,4 mil anos. Então a gente vai lá e daqui a pouco. Então é, então o que você tem o que ele está dizendo? Então, a gente vai aqui, olha aí. Ela vai lá, ela vai ter que ser mais a cada uma das as a cada uma das. Então ela vai lá, não deve ser mais a cada um dos três. Aí você tem essa a cada uma das as a cada uma das as duas, O nosso país tem outros. Já ele suporta com esse tempo de desocorça, para ser animada, o nosso gosto está ficando em um tempo que eu tenho esperado, um tempo de demonstração pública, e uma organização que nem é, então, a nossa verão é igual o direito de instalar, porque hoje ele está decidindo que era tudo, não. Vamos permitir nossa questão muito notaria sobre os momentos que eu tenho aqui no local, e, por isso, eu vou tomar tudo isso, para as coisas esperadas com o teu tempo, não é? Se a gente não sabe Thanksgiving, eu não posso ter uma situação bastante aquela vez, eu acho que às vezes, eu tenho um pouco de experience juntos, porque o pessoal que eu tenho é um pequeno estado só que eu tenho. Porque eu tenho um pequeno estado com riscos, porque o pessoal que eu tenho é um pequeno estado, então, eu tenho um pequeno estado Vou, porque eu tenho uma temperatura. Eu tenho uma temperatura em casa nessa época não. Não! Então, a guerra já é linda do novo, a guerra já é linda do entorno. Mas não é o nome do melhor, então. E aí, o melhor é que a coisa é linda? Não, sim, nós temos todos, outras que procuram que as pessoas que gostam de dar um produto? Muitas antigas, outras quebram de amor. Parece que, qual está a causa do que eu quero falar com o desnão todo. Dessa, a preparadora repórter é o que diz o caminho. Essebanho, hoje, essa pessoa pode me dizer que é uma... Só que eu estava falando sobre isso, peraíso que até o senhor estava lá, pior preempto essa基 öyle aqui. E este problema, este é um erro de IvanCKs que ele está aqui. E o ritmo é um processo de Dash dance, isso aqui me permitiu sempre o meu lado. Mas tanto a antes de conversar, é o justo do que você está abacando com a pessoa, não é? Não é? Não é isso de bom? Isso é o pessoal do que ele está. E tem que explicar o que ele está no meu tempo, ele está no meu tempo, ele está no meu tempo. Ele está no meu tempo, sem nada. Não acredito que ele está no meu tempo, é o que ele está teatralo. E não vi antes da Constituição, mas deve-se aceitar que o prefeito ganha força, sem o projeto de ajuda. E é o Senhor que está doendo na cidade que está na minha, está na minha, está na minha, o Senhor, está estudando, e mostra o conhecimento saudável. Esse é o Senhor que tem a nossa vereação, a ela que é a sua vida da nossa. Ou seja, o Senhor, mas não é o carregamento, é o Senhor que está doendo, e o Senhor que está doendo, e nós também, não sei o Senhor que está doendo. Depois da defesa, o que é que nós nos falamos de nós, que nós nos falamos do próprio tempo, é que nós nos falamos do próprio tempo, é que nós nos falamos do tempo, do próprio tempo. Então, eu vejo aqui, eu falo, de maior música, não se falamos do tempo, não se falamos do tempo, não se falamos do tempo. E eu vou dizer, não é que nós nos falamos do tempo, é que nós nos falamos do tempo que nós nos falamos do tempo, e nós, dentro de nossa situação, dentro de nós, mostrando, głos соорт idade ao melhor leldo. Do oinking melhor que a szarki útex da faire. O nosso primer soul demonstrou númerotor, e o melhor qual é a posada que corre o correctional�ла, que os dados da faire. Inclusive o útex da nossa defesa é ótima que eles Portanto, 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 não era a coisa do que tem dentro da queda de força que está com a margem, portanto, calma, e do nada, afloção do céu. Que mais? Que mais? O que é a vida, o que é o negócio? O que é a vida, o que é o negócio? O que é o negócio? Eu não tenho de volta naquela casa, sim, apresentado de onde eu recebi isso em recursos deputados de trabalhadores. Eu também despejo de campanha. Eu tenho de volta de campanha. Eu também tenho de volta de campanha. Eu também tenho de volta de documentos. E eu estou colaborando sobre a empresa que eu atua em classes. O curso dele passará às de щas. Tá, tá muito preventsido. O curso dele apenas revela chance de chegar emional. Por favor, eu celebrei à praça para o queroveno que é uma empresa conseguida. que é o tipo de defesa do tratador, que é o mesmo importante. Lembre-se de qual é o formulário do processo, de que não há uma novidade, não há uma prova exposta para poder ver a conversão da sua matemática muda. É nós. É uma hora que nós tivéssemos o nosso povo que está ocupado. Mas se você não há de ser, porquê as empresas que não têm coisas na vida, desde que eu havia trabalhado, para ganhar suas empresas de cada um, Eu não ligo agosto, porquê as empresas que já examinam? Mas... Eu não tenho! É quantos получилось, de que eu sou University, tenha Parque de Estaduns, porque eu tenho que clicar no Brasil com a cidade? E eu tenho que clicar. Eu. Eu tenho que clicar no Brasil e eu tenho que clicar no Brasil. Eu acredito que é isso, e é muito assim valorado na avaliação desse processo de relação ao governo. Então, o elemento da profissão vai defender o elemento da morte dela, que é o elemento da morte dela. Então, a questão é que é o elemento da morte dela, que é o elemento da morte dela, que é o elemento da morte dela. o negócio de fazer de tudo? Não, 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 não. Não é, não, não, não. Eu digo que vem que vem... é o que vai receber tudo. E aí a gente não está imaginando. Depois que eu quero, vcs, não derrubar, não, pera. Isso não é ruim! Agora, eu acho que antes, eu acho que eu estou muito feliz, não estou de ver com o pessoal, então eu não sei o quê. E acho que quando eu quero te dizer, vamos lá, vamos a ver, vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! no costo de 10, só que o documento prova que eu tenho no costo de 10. Quando se vai contar nessa padeira, é que vai dar um crédito para a casa, né? Então, já não é isso mesmo, é que a gente vai dar um documento de 100 bilhões, e a gente vai dar uns documentos para o que eu tenho, que é 30 assessores dela. Na hora de fazer o que está no mundo, eu tenho certeza que o senhor já não está procurando a documento federal. Eu tenho três respostas. Eu não me lembro. Não, eu espero que eu tenha um pouco de valor nisso, eu vou ficar pegando as respostas. Eu não sei o que é isso, mas eu não sei o que é isso. Juntos a qualquer coisa de ser remédio, garantidos de aprendizagem de um lateral, pega pastas para os dois conversas, e para a operação, e para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas, e para as pessoas, e para as pessoas, eu não sei o que é isso. Eu tenho um pouco de trabalho. Eu tenho um pouco de trabalho. Sandoi por mim, porque, olha, então isso é treinado, somos mais uns consideros. Não é motivo da, a gente fez a capta curta mı? Eu quero ver mais o da responded na semana falei, depois da cara de balança. E o que eu وال Där Esparceiro fez, no deal antes dela. É só a mira, é só a mira para estar o melhor para mim. que tem o autorado que já está trabalhado, e, desde que, no meu caso, eu estou a partir de 4 a 10, o senhor, o senhor Ronaldo de Moura. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Alves Alonso. Dona Sacoz, ao julgamento, chamo ao tribuna o Dr. Roberto Garcia Lopes Paiusma. Dr. Roberto Bala, no decorrer do acusado Anderson Adalto Pereira. Para uso da palavra, para toda a sua compreensão, pelo conto regimental de Ateno Alonso. Obrigado. Isso é um branco ministro Paulo Baste last Cobral, estão atmann�NDX nas denúncias, estão at долларas menestras, estão atingindo em clarecidos de Oral da República, que é gosto de advogados, advogados, trabalho à niños tribunal, Get حros o Governo. Eu estarei pensando porque estou aberd Totem, as advogados da pará, e não vou procurar, de nada a ver, do motivo de todos aqueles advogados que me antecederam e que contribuíram os palestores de direitos que envolvam esta central, que é uma sala muito profunda, que é uma sala muito de idade, tem que hora. Então, eu tenho a condição de estar contigo, sempre haver qualquer pedido para a atualidade. A gente tem um ideal no RISCISPOR, estará garantido. E para o que esse ideal no RISCISPOR, em uma área da União, é preciso revelar a consequência federal, termos de ação penal, uma interpretação com festa para o que esse ideal, que sabe por aqui que é esse, por um ar que tem que meter. E para o que esse ideal no RISCISPOR. Traga nesse julgamento, e traga esse julgamento, a dimensão humana. Eu estou muito bem lembrado pela iminência do Pablo Negri, quando a pessoa está julgando detalhadamente seu voto no início do julgamento. E no mundo está novamente refuticando a gravidade, a solidade desse julgamento, e o impacto que forá na vida de cada um dos dois aqui denunciados. Esquerda, que é estação penal, é particularmente generoso. Eu estou comendo com algumas expressões das erógenes, como mensalhas, mensalheiros. Esquerda aqui, uma de quarenta pessoas, agora três de quarenta oito, para objecer os melhores de igualidade. Eu conheci antes mesmo que se utilizava a expressão desse antigo réu como se fosse sem ânimo de culpado. É onde o trabalho poluíra expressou histórias da faca, por que ele tentou acreditar de segurar o plano passivo da estação penal. Foi duramente atopado por causa de adversários políticos e no ano de 2008, quando esse processo também era explorado de uma escala muito acentuada pela mídia, quando o Tadalco, que foi candidato a prefeito da cidade de Dorada, explorou o prefeito daquela cidade. Valorando demais essa vitória eleitoral de onde o Tadalco perdura, o que se falou aqui neste tribunal da importância de o início de divulgar aquela pessoa que está submetida na comunidade daquela pessoa. Encontramos, no Tadalco, as pessoas que conhecem a sua história, que conhecem a sua vida, que não dão emprego para esta acusação. Nós viram que o Tadalco ainda não tem ele como prefeito da cidade de Dorada. Isso trouxe a ele um grande crescente moral. A doença procura imputar, ainda este abalto, o crime de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. Corrupção ativa de dois deputados federais, de Rodolfo e Gerson, no momento herói. Dois escolas de parágrafos de excelência ou doença, escrevam o nome de um estudado alto e tentem atribuir a ele um crime de corrupção ativa em termos dessa gravidade. Para quem descobriu essa ativação, o restaurante tem uma superversão que eu descobriu uma estrada, que já foi comentada aqui nesse Tadalco. Nós me descobriu que conhecem muito bem a prova. Com isso, era tudo que se põe. Se põe a corrida, exatamente entre o Tadalco e o Tadalco, a violação entre o Tadalco e o Tadalco, que eu não perguntei sobre o Tadalco, se põe a hora que eu vou aproximar os patidos. E ele ajudou-se com o Vasco, se pretende dizer que ele comprou, ou assumiu, na frente, na frente da frente, ou assumiu uma compra de vasos. Essa supervisão não é só demonstrada em lugar nenhum. A violação do Tupi com o Tupi existiu por ocorrer no ano de 2002, que eu estou dando tudo em 2003, em 2004, era uma relação contínua, contínua e o Tadalco, que eu ganhei a intervenção. Então, o Tadalco põe o tempo das relações entre o Tadalco. Quando o Tadalco não apresentava uma cúpula desse Tadalco, muito grave, que tem uma cúpula do TPD, porque o Tudalco não apresentava. ou de Dieta do Tadalco. Porque ele teve o Tadalco que admitiu que a Atenção está botando o Tudalco Caní, foi que é hipócrite, porque não acredito que ele teve a resposta. É dificuldade do Tadalco, que não está tudo na dor. Tudo é um taxe que paga de maior dinheiro de cultura. Tanto é, que o instituto também está a propriedade para eles, como ele pensou, que tem que atorne, até que a sua própria escrava de lixo, que não é tradução, que já oferece-se atorne do outro núcleo, no dito clube, que é o relacionamento e o triângulo. Seria o último, o único que foi pensado pela acrescentagem de partidos. E aí, o Estado público entende que as conversas, as diretruzas naquela casada, as conversas em torno da campanha e discussões sobre o Rio de Janeiro da ONU, que estão tentando escutar o território, também o Estado público atribui aquelas conversas em torno da campanha. Mas eu indico que foi a participação de um do Estado público nessa conversa, porque ele não foi denunciado pela prática de formação de cabrinha, que o Rio de Janeiro é envolvido nessa formação de cabrinha. O que eu vou explicar, então, a participação do Estado público é uma única conversa. E, com base a nossa única conversa, é amplitado o crime de corrupção, de Roberto Jefferson e de Romero Teoresta. Roberto Jefferson não tem nenhum contato com o âmbito de trabalho. Não há informação de que Roberto Jefferson se siga em silêncio, do âmbito de trabalho teoresta para que o Teoresta e o Partido dos Trabalhadores. O que eu vou explicar, então, a própria conversa, que estabelece uma relação contínua entre a Constituição e o Tecudor, que eu convido pela versão sustentável aqui pelo advogado de Roberto Jefferson, pois eu não tinha que Roberto Jefferson, então, que estabeleceu quatro milhões de reais, e que eu disse que era uma entrevista e ainda estava batendo esse papo. Roberto Jefferson, como foi classificado que o Teoresta delegado e o Becker, um homem, não teria qualquer justificidade, qualquer ser humano, e evitar a âmbito de trabalho e a capacitação desse verdadeiro nesta criptomoção, se você puder se torne, se o sotaque fosse verdadeiro. Então, ela tem uma relação entre Roberto Jefferson e o âmbito de trabalho, e o Teoresta 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 e o Teoresta. E por que aconteceu esta única conversa? Um Becker, um itorce... O Teoresta e o Teoresta e os Deputados das 17am e o Teoresta e o Teoresta e o Teoresta e o Teoresta e o Teoresta. Um beberto primeiro, é um bebergão de trabalho e, pois o Teoresta e o Teoresta tem o Teoresta, e o Teoresta e, apesar, de atrizado do Teoresta e a direita do Teoresta e o Teoresta. O que é que o Fadak fala para ele? Eu também fico de dificuldade, Romulo. Eu sou ajudado a Deputado Federal, e ele não tinha participado de um reputado a Deputado Federal. A demanda de campanha é tão suficiente e se torna a deputado federal. Ele procurou o voto para a campanha, e o Fadak colocou essa dívida para obter uma campanha. E, inclusive, entrou em processuais para tentar saudar a sua dívida. E, na zona dessa dívida, o Fadak procurou o pedereiro do Partido de Trabalhadores, que era o partido favoritário daquela coligação que se tornou na lei de 1912. A situação entre o Fadak e o Pueblo. E, também, o Fadak se identificou ao pular Endos Cabalco para levar as suas dívidas. Endos Cabalco fez-se um relato à Romulo Terócio. E, o Romulo Terócio, o seu outro filho não teve a conversar com o Denúbio? E, Endos Cabalco ligou para o Denúbio, falou para o Denúbio que o Romulo Terócio quis não conversar com o Denúbio. E, antes de ter esse problema, antes de ter o problema, foi a luta pelo menos pelo público, com uma certa resposta de a corretora cativa de Romulo Terócio. O quanto pelo problema, sendo o Fadak não ser responsável, o Fadak não ter introduzido ao Romulo Terócio, não participou de qualquer tratativa de discutir os valores, e, depois, após analisar os estudos da lei serometrónicos, diretamente, aparelendo, do Fadak não. Ele teve o terceiro relação. Depois, o Brasil, por que condição? Ele, certamente, executou um coletorema para o Denúbio Terócio. E, esse coletorema, executou a condição de Rós, para a tópica do crime de corretora cativa. Então, por isso, quando o cliente interrogado, se liga para onde o interrogatório tem bem, de onde se adaptando. Ele discordou de um ponto dentro do interrogatório. Ele estudou, e eu poderia levar essa questão de relação a esse aspecto, e que ele informou que agora havia sido destinada a eles, que agora havia sido destinada a campanha. Isso foi um retardo que o Romulo Terócio fez pela ocasião do interrogatório dele. E, eu não vi, que a gente divulgou essa palavra de Romulo Terócio, por isso, que não pode deixar de um lugar que próprios advogados de outros membros do TPD, falaram que, na ocasião, que o Romulo Terócio trouxer do documento, ele estava motivado e salvar o seu mandato. Então, isso, evidentemente, foi desprezado, sem consideração, a bosta dos celestes e a apreciação dos estados estudando a evadiria de Romulo Terócio. Havia um aspecto da maior relevância que a conversa entre tanto o TPD, e o Romulo Terócio, ocorreu em dezembro de 2013. e a votação, que o argumento menciona, quando escreveu a votação de interesse, a votação contrária, teria ocorrido três meses antes dessa conversa. Então, a possibilidade lógica, o que o TPD, que o TPD, que a interesse, a reconhecer, o que o TPD, que a exigência de vontade, para reconhecer a confronto na república, que o TPD, que a gente está tido e o TPD, que o TPD, que os restos, que o TPD, que ele tem um tratamento, que o TPD, que é um tratamento prefeito. Uma única conversa, uma reunião conversa, que ainda, em prior a essa dictação que faz referência ao denúncio, jamais pode configurar o crime de corrupção em Cuba. E, em corrupção, com toda a capacidade dos membros, com toda a estrutura que dispõe, conseguindo produzir apenas estes dois parágrafos, esta única tendência. Então, é possível adiantar que a sua doença seja perturbante com relação a este crime de corrupção ativa. O que se refere à válvula de dinheiro? Ficou muito claro aqui que a válvula de dinheiro é um crime tão prático. O crime que envolve, envolveu pela válvulação, que não envolve os apanhas antecedentes, que envolve que o agente se destrói a ocultar a redução real da origem dos recursos, para tornar, não é porque a subcapital custa do seu estímulo, desculpe. Então, de repente, a Dorenga e a sua conduta, se conhece o Dorenga, e hoje, já está na doutrina de Alba, para cancelar o público. É um crime estacionado, bravamente. É um crime extremamente bravo e tentativo. A Dorenga e a Dorenga Universitari. O homem porém, a Dorenga, e a Dorenga, e a Dorenga, e a Dorenga, e a Dorenga. Então, uma parada que o estudante está vencendo nesse batismo, mas ele cumpre com a hipótese, não está pronta o conhecimento, é praticado o conhecimento. Praticado o conhecimento. Então, não atentamente em volta do elemento Jacinto Barbosa, quando ele estudou a violência. O que funcionava no elemento Jacinto Barbosa? Existe trova mínima e duas delícias, no elemento 289. Trova mínima. Para quebrar, temos que estar a existência de trova máxima. Qual que é a trova máxima? É aquela que de segurança. É registrado que a prova de vida ou da gestão penal, adorante a sua afirmação de convicção. A prova mínima é suficientemente para o cliente da gestão penal. Mas, é o que a gente tinha a prevenção para superar a internação. É um afirma abertura, bem do produto, entendeu? Disponente até o risco de voto dominante. E, por isso, a gente tem acompanhado e terá tanta gente que os funcionários, a real, a gente tem uma história pública, que a gente tem uma questão mínima. E, se eu pretendia, a gente tem uma história pública, que a gente tem uma história, então. As decisões que elas têm visto, elas vão ter um indício, de uma força, de uma prostatura, que a gente tem uma prova. É um outro trem. Porque, em uma questa disciplina, a questão toda do apoio de lauta alimentada se refere a a obra claudato e perreola, que é um ato que me ocorre a posicionar em uma cobra, enquanto o trem é de lavagem no dinheiro. A obra de opereita é uma obra que a gente tem isso. E o depósito de que a ex-robesta bonita vem as anegações finais elaboradas pelo Ministério Público Federal. Eu tenho que reconhecer a minha encatastidade, porque essa festa, as anegações finais da Ministério Público Federal, foi a melhor festa de pessoas vivendo saudade prevendida nesse processo. Por que as anegações finais? Eu tenho que fazer um grupo de luta, que é 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 um grupo de luta e que é um grupo de luta. Eu tenho que ser desacordando essa tarefa. Eu não estou tão além para verificar aquilo que eu ensinei, eu estou sabendo ser um pleno conhecimento. Mas eu tenho que ir no Chile, porém, eu acho que no Darwin crescor que não teria uma tantal dificuldade que demonstrá-me que se euimista peguei pelo Memo a vem! Que se eu dos meus enterros da fãs e Cari do givenço a ideia daqueles bonitas que foram A pessoa é com 30 mil dólares desses adultos, que é o que se torna a ganhar. Bom, é tudo que não for a publicação que ela se tocou. É tudo que eu me mostro. Isso é muito claro. Então, é difícil até, me dá a verdade, não é aquele gato que parece que eu falo que é uma grande questão da isso. E, por fim, eu tenho a nossa prova. Essa é a reflexão de posto. tem sempre espaço de ambas de abalto ter subido os alunos. E por que ambas de abalto tem reutilizado e revalorados, que era o processo de abalto na ocasião, e que o irmão é o senhor Pereira para a retirada desse depurso? Entendeu isso? Pergunta de uma estratégia para discriminar. É porque isso é repetitivo, a situação foi trazida por outros processos também. A gente tem um crescente nesse aspecto de ele para baixo, da história, de que ele ele conhece o processo. O que o projeto porém ainda não se enfrentava o banco. Esse tratado é uma situação que ele se enfrentando o banco, não é um recurso, não é um recurso, não é um recurso, não é um recurso, não é um recurso. Está pensando que você, recebeu o banco das Riomínas da República, ou de que ele está sendo sendo um recurso, não é um recurso que é um recurso que ele tem para novas. E aí tudo está procurando o banco da República, não é um recurso que ele tem para naoção. E é uma previsão que o banco, mas não é um recurso que ele tem para novas. Por isso que ele tem para novas. Não é um recurso que ele tem para trabalhar, para não se enfrentar e fazer para novas. Ou seja, o banco da República da República, foi coordenador da campanha de Anderson Balck, a deputada federal. Desalizado, tinha a memória dos gastos da campanha. Quando compareceu ao Banco Rural, que não em outro local, ao Banco Rural apresentou esse documento e tem cota da cota de identidade dele no voto, firmou o vestido por três valores, se destinou esses valores a pagamento das dívidas de campanha. Isso é uma lógica que o registrado seja improvável. Foram fazer os documentos, durante a expulsão, das pessoas que eram treinadores, então, da campanha de Anderson Balck, as pessoas que gostaram de telefone elétrico, que não foram detidos da campanha, as gráficas que o registro disse para ele, que as pessoas que gostaram de receberam os recursos da mão de Rural e Rios Alves, o recurso de Rural e Rios Alves, o recurso de Rios Alves. Então, de forma única, o que se recebeu de ver, que é o Vistobalco e que torneu Rural e Rios Alves, tem uma forma de estimular o reto estimatário desse recurso. Então, o Vistobalco tinha corrido para esse recurso. Ele foi buscar esse recurso muito a partir dos trabalhadores, junto ao dono do Soares. Ele foi buscar esse documento a qualquer traficante, que se gerente, com que se tratava de obra líquida. Buscou o recurso muito a partir dos trabalhadores. que o Vistobalco, em aquela época, dergava ainda mais, antes que você assinasse a lançada pelo Ministério Público, não tem debilidade. É a guia, tem um motivo para procurar, da qual é a origem do recurso. E com muita atenção aqui, tem um tato de se tratar de recurso em dinheiro. Para o recurso em dinheiro, ele deveria devidar. Só que ele devidaria. Mas, para se caracterizar, e querer ver a voz do meu dinheiro, e eu quero aprender a ver com os nossos discolíticos, há um tipo de risco para nós. Embaixo da dúvida, deve ter que pensar em isso da união violística, e abrir os partidos de ocultar e descomular essa união. Por esse motivo, eu acho que antes que eu já consigo, não vou enganar mais. E isso é verdade que, às vezes, alguns pontos, é detido que eu tenho de emprego nas aligas racionais, de documentos que eu tenho de emprego nas provas previdas, chamando a atenção para alguns aspectos que demonstram que não é possível interpretar o crime de corrupção ativa, ou o crime de morrer em dinheiro, e ainda com a abertura. Muito obrigado. a discussão, que eu tenho de uma olhada e deixo de um posto, e vou perguntar, a sua escuta, da maior cultura, e a sua pergunta. Valeu! Um dos dois dois mais conhecidos. Obrigado por estar conosco, como sempre, eu canso aí, aqui, em uma primeira notícia. E aí, este ano em um ano, está a importância das pessoas, Obrigado.